Quero teu sorriso gostoso Fica mais um pouco Fica um pouco mais Acho que não vai chover Já que eu li no jornal Hoje o sol quer nascer Só pra mim, só pra você Só pra nós dois O tempo quer se abrir E o novo dia quer raiar Deixa a paixão entrar Sem bater, sem pedir licença Deixa ser o que pensa Deixa ser como é Sem rodeio Pois dividir é bom Ser feliz Ai meu Deus É fundamental Cedo ou tarde O amor pode chegar Então se descuida do coração E deixa a porta aberta Eu quero entrar Quero teu sorriso gostoso Já que o tempo abriu Eu quero ter ele pra mim Deixa eu entrar Quero teu sorriso gostoso Já que o tempo abriu Eu quero ter ele pra mim Deixa eu entrar Quero teu sorriso gostoso Já que o tempo abriu Já que o tempo abriu Eu quero ter ele pra mim Deixa eu entrar Quero teu sorriso gostoso Já que o tempo abriu Eu quero ter ele pra mim Deixa eu entrar Eu quero ter ele pra mim Eu quero ter ele para mim Já que eu vou fazer Já que o tempo abriu Deixa eu entrar Eu quero ter игrupal оном Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal